Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 12 de dezembro celebramos Nossa Senhora de Guadalupe. Num sábado, no ano de 1531, a Virgem Santíssima apareceu a um indígena que de seu lugarejo caminhava para a cidade do México, a fim de participar da catequese e da Santa Missa. Enquanto estava na colina, perto da capital. Esse índio convertido chamava-se Juan Diego, canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002. Então, Nossa Senhora disse ao Juan Diego que ele fosse até o bispo e lhe pedisse que, naquele lugar, fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem ao indígena que, somente na terceira aparição, foi concedido. Isso ocorreu quando Juan Diego buscava um sacerdote para o tio doente. Escute, meu filho, não há nada o que temer. Não fique preocupado nem assustado. Não tema esta doença, nem outro qualquer dissabor ou aflição. Não estou eu aqui ao seu lado? Eu sou a sua mãe dadivosa. Acaso, não o escolhi para mim e o tomei aos meus cuidados? Que deseja mais do que isto? Não permita que nada o aflija e o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite agora mesmo, porque ele já está curado. Filho querido, estas rosas são o sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá a minha vontade e a cumprirá. Você é meu embaixador e merece minha confiança. Quando chegar diante dele, desdobre a sua tilba, manto, e mostra-lhe o que carrega. Porém, só em sua presença. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu. Nada omita. O prelado viu não somente as rosas, mas o milagre da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, pintada prodigiosamente no manto do humilde indígena. Ele levou o manto com a imagem da Santíssima Virgem para a capela e ali, em meio às lágrimas, pediu perdão à Nossa Senhora. Era o dia 12 de dezembro de 1531. Uma linda confirmação deu-se quando Juan Diego fora visitar o seu tio, que Sadio narrou. Eu também a vi. Ela veio a esta casa e falou a mim. Disse-me também que desejava a construção de um templo na colina e que sua imagem seria chamada de Santa Maria de Guadalupe, embora não tenha explicado o porquê. Diante de tudo isso, muitos se converteram e o santuário foi construído. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. O tecido feito de cacto não dura mais do que 20 anos e esse já existe há mais de quatro séculos e meio. Durante 16 anos, a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada e até hoje os peritos em pintura e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção. No ano de 1971, alguns peritos deixaram cair ácido nítrico sobre toda a pintura e nem a força de um ácido tão corrosivo estragou ou manchou a imagem. Com a invenção e ampliação da fotografia, descobriu-se que, assim como a figura das pessoas com as quais falamos se reflete nos olhos, da mesma forma, a figura de Juan Diego, do referido bispo e do intérprete, se refletiu e ficou gravada nos olhos do quadro de Nossa Senhora. Cientistas americanos chegaram à conclusão de que estas três figuras estampadas nos olhos de Nossa Senhora não são pintura, mas imagens gravadas nos olhos de uma pessoa viva. Declarou o Papa Bento XV em 1754. Nela, tudo é milagroso. Uma imagem que provém de flores colhidas num terreno totalmente estéreo, no qual só podem crescer espinheiros. Uma imagem estampada numa tela tão rala que, através dela, pode-se enxergar o povo e a nave da igreja. Deus não agiu assim com nenhuma outra nação. Coroada em 1875, durante o pontificado de Leão XIII, Nossa Senhora de Guadalupe foi declarada padroeira de toda a América, pelo Papa Pio XII, no dia 12 de outubro de 1945. No dia 27 de janeiro de 1979, durante sua viagem apostólica ao México, o Papa João Paulo II visitou o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e consagrou à Mãe Santíssima toda a América Latina, da qual a Virgem de Guadalupe é padroeira. Oremos. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive. Tu, que na verdade és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade o nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu, que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do Teu manto, no carinho dos Teus braços. Que nada nos aflija, nem perturbe o nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos o Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros Teus, mensageiros da palavra e da vontade de Deus. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.